Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGonet, tô com 3 mil dólares aqui. E hoje viemos aqui abrir muitas caixas, guys. Lembrando, o código pombo ativo, esse vídeo tem um sorteio sendo realizado lá no Discord. É só entrar aí no link aí na descrição ou no comentário fixado, mas sempre tem aí na descrição aí. E você participa totalmente gratuitamente de um sorteio lá no Discord. Todo vídeo tem, beleza? Todo dia tem sorteio, todo vídeo, toda live tem sorteio. Então são bastante sorteio lá. Lembrando, o código pombo é 40% de bônus em cima de qualquer depósito, mais brindezão garantido. É isso, vamos lá então, 3 mil dólares. Cara, hoje vamos aqui meter o louco aqui, estamos em bastante saldo. Vamos começar abrindo aqui 5 hipercanaif, gastando 400 dólares e vamos ver o que vem pra gente. 5 hipercanaif veio pra gente, uma faca, duas facas, beleza. Uma Bloodsport, faca, essa daqui paga, paga, paga. Um, duas não pagaram, mas deu profit em geral, 460, beleza. Vamos aqui abrir agora. 3 Fire and Ice. 70 dólares. É uma caixa que normalmente não dá muito bom pra mim, mas vamos tentar, né? Opa, duas facas. Que isso, cara? Deu muito bom, velho. Que isso, deu muito bom. Só porque eu falei que não dá muito bom, a caixa deu 300 dólares de lucro, ó lá. Essa daqui é uma caixa que nunca dá bom pra mim. Vamos abrir 4 dela, a Lazy Tiger. Cara, acho que eu nunca tirei profit nessa caixa. E pelo jeito não foi hoje também. Mas porra não foi hoje, a gente deu profit nela. Perdemos 200 dólares, perdemos 160 dólares. Vamos abrir mais 4 aí. O certo seria sair dessa caixa, mas... Deu tão ruim que às vezes... Vai que, né? É, só que não. Cara, essa caixa aqui é muito ruinzinha, velho. É uma das piores caixas que tem no site, pessoal. Muito ruinzinha mesmo. Mano, vamos pra Easy Canife. Easy Canife. Temos aqui... Vamos abrir 10 Easy Canife. Duas vezes. 11 dólares, vim uma faca aí. Se vim qualquer faca daqui, já é um profit bom pra caramba. O problema é se não vim, não veio. É. Prejuízo. Agora teria que vim uma... É. Teria que vim duas aí pra... Uma de 200 e pouco. Tá, veio uma faca. Não foi interessante. Veio a pior faca. Pagou só abertura. Uns 20 dólares de lucro. Então, não foi... Não recuperou ainda. Vamos abrir mais 10 modo rápido aqui. Beleza. Veio uma de 200 e pouco. E agora, estamos no zero a zero aí. Tá bom. Vamos sair daqui da caixa. Um profitzinho de alguns dólares. Eu acho, né? Não sei se minhas contas estão erradas. Eu acho que foi um profitzinho de alguns dólares. Cara, vamos abrir... Deixa eu pensar. De 2G. Bora... Cara, vamos de 10 de 2G. Bora lá. 10 de 2G. Vamos ver. 157. Gastamos 196. É, 40 dólares ali. É o bônus, cara. A gente perdeu o bônus, praticamente. Vamos abrir a caixinha do BRD aqui. Essa caixa deu muito bom pra mim, muitas vezes. Já tirei uma medusa nela, uma vez já. Vamos ver aqui... 95. Deu ruim. É, cara. Perdemos o bônus. Tirando e perdemos o bônus. Nada de ruim, não. Deu bom. Tirando o bônus ali, ó. Agora foi o profit em cima do bônus. Vou até abrir mais 10. Agora deu ruim, eu acho. É. Tira muito o profit assim, não arrisca na mesma caixa. Troca de caixa. Cara. Caixinha do... Deixa eu ver. G2G. BRD. Cadê a caixinha? Deixa eu pensar aqui. Vamos ver o que tempo a gente abriu aqui diferente, cara. Deixa eu abrir a caixa do Saulo. 10 caixinhas do Saulo. Bora lá. Caixinha full win. Ou vem 14 aqui, a gente perde 30. Ou vem no mínimo 100 e a gente dobra. A caixa full win, velho. Nossa, quase veio a butterfly. Nossa, deu ruim. Deu bem ruim. Não, tá ligado a dizer. É, perdemos o bônus, vai. Perdemos o bônus ali. Não foi tão ruim, não, velho. Essa foi ruim. Essa daqui foi bem ruim. 144 de prejuízo. Nossa. Vou até adicionar tudo no contrato aqui. Qual é a coisa que a gente tem? Tem 216 primeiro. Vamos ver aqui. 216. Elon Musk 10. Brim nominate. 64. Deu ruim. Bem ruim. Perdeu metade. Vamos na Aquarium. 4 Aquarium modo rápido. Duas player 2. Beleza. Interessante. 83. Profit. 67. Cara, vamos agora... Temos aqui o restinho. Vamos gastar aqui na caixa win, né? Vai que... É que vem, né? Acho difícil, mas... Quem sabe? Não é que vem. Mano do céu, guys. Cara, eu... Essa caixa salva muito, cara. Não é que veio. Manos, lembrando. Código pombo. Começando com 3 mil dólares. Pra você ter 3 mil dólares aqui. Se você depositar aqui 2.150 aqui, você teria 3 mil dólares ali. Pra você começar aqui. Ou seja, seria ali 900 dólares de bônus. Fora o brindezão aí. E, mano, a gente tá saindo aqui do site com... Vamos ver. 3.210, então. Profit em cima do bônus. Mesmo se a gente tivesse ganhado essa alba, a gente já estaria ali com profit ali em cima do bônus ali. Então, cara, é isso. Muito top aqui. Profitar no CSGO Net. Não é difícil. É claro que depende da sua sorte. E você também saber gastar seu saldo. Quanto mais saldo você tiver, mais fácil de profitar é. Isso daí é óbvio. E também tem o brinde. Tem mais bônus que você ganha. Então, vai ajudando. Quanto mais você deposita, mais fácil você vai aí conseguindo ter a chance de ganhar. Mas lembrando que, aqui, eu só aposto que você pode perder, querendo ou não, é uma aposta. E você nunca aposta que você não pode perder, né? É apostar aí pra se divertir. Pra ser com aquelas skinzinhas massa aí. Nunca aposto que você não pode perder, tá? Então é isso, gays. Valeu. Até o próximo vídeo. Boa sorte no sorteio aí. Entre no Discord. Sorteio lá todo dia. É nóis hoje.